E aí pessoal, beleza? Terminei aqui, como falei, no tapete do Palmeiras, vou explicar o acabamento. O que aconteceu aqui? Sobrou isso aqui, ó, do cone de 200 gramas, entendeu? Eu vim aqui, ó, e pesei o que eu tinha aberto no dia da gravação. Então você pode colocar aí, né, pra confeccionar essa peça, ó, 250 gramas, né, do barroco branco, ou do fio da preferência de vocês, né, e 200 gramas do verde, dá pra confeccionar essa peça, tá? No final da videoaula, eu vou até medir agora de uma vez, quer ver, ó? Opa, saiu meu dedinho aqui, então, ó, de largura, ele tá dando 56, né? Eu vou fazer, ó, explicar pra vocês como, né, fazer duas voltinhas aqui de ponto baixo. Olha as cobertas, a bagunça do rapaz. Então, 56, né, eu vou fazer duas voltinhas de ponto baixo, mas o ponto tombadinho vai pra uns 60, 62, tá bom? Olha aqui, gente, e de comprimento ele tá dando 58, vai pra uns 60, 65 no máximo, tá? Vou posicionar o verde aqui, ó, no tripé, tomara que não vire. Vamos lá, ó. Beleza, consegui, tá? Deixa a pessoa sentar aqui. Tá? Deixa eu posicionar melhor aqui, peraí. Então, ótimo. Deixa eu fazer aqui o penúltimo ponto alto. Tá? Vou pegar aqui na terceira correntinha. Ok. Gente, eu vou dar uma, é, duas voltas de ponto baixo, tá bom? Eu ainda vi vasilha, a mão fica toda ruim. Olha aqui pra vocês verem, ó. Fazer um ponto baixo, ó. Em cima desse ponto alto. Sempre aqui nas curvas, ou nas pontas, aí eu faço uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar, tá? Deixa eu virar o meu trabalho aqui, pra ficar melhor de bom. Deixa eu dar a linha aqui no baroquito. Agora eu vou vir aqui, ó. Na metade do ponto alto, tá? Eu vou vir aqui, tá? Bem aqui no meio, ó. Ai, meu Deus. Começou essas carreatas. E fazer um ponto baixo. Soltando a buzinação, a gastação de bateria aqui. Fazer propaganda política. Agora, entre um ponto alto e outro, ó. Eu faço outro ponto baixo. Entre um ponto alto e outro que eu tô falando o seguinte, né? A gente virando o trabalho assim, ó. Você percebe que aqui é o final de cada carreira de ponto alto, ok? Então, eu sempre faço um aqui, ó. Um no meio do ponto alto, vamos dizer assim, né? E outro aqui, ó. Entre um ponto alto e outro. Um no meio do ponto alto, eu enfio a agulha aqui. Pode falar, enfio a agulha? Introduzo a agulha e faço... Ô, gente, esse barbante aqui... Deixa eu ver o que ele tá agarrando aqui. Aí, eu venho entre aqui, um ponto alto e outro. Tá? E faço outro ponto baixo. Veja aí como que tá ficando, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui. Ó. Vem, meu filho. Aqui, ó. Um ponto baixo. Entre um ponto alto e outro. Outro ponto baixo. Aqui, ó. Um ponto baixo. Entre um ponto alto e outro. Outro ponto baixo. Um ponto baixo. Entre um ponto alto e outro. Outro ponto baixo. Então, né? Assim, a gente vai até o final da carreira, ó. Eu pego aqui. Faço um ponto baixo. Né? Na metade desse ponto alto. Um ponto baixo. E entre um ponto alto e outro. Faço outro ponto baixo. Ó. Na metade do ponto alto. Eu faço um ponto baixo. E assim. Sempre. Até lá no final da carreira. Eu volto pra explicar como vão fazer a curvinha. Beleza? Vamos lá? Acho que deu pra vocês pegarem. Deixa eu fazer mais umas três vezes aqui. Ó. Um ponto baixo. Né? Entre o ponto alto aqui, galera, ó. Vocês fazem um ponto baixo, ó. E entre um ponto alto e outro. Não peguei aqui, ó. Mas eu pego, ó. O outro ponto baixo. Na verdade, esse aqui não deu, não. Mas, gente. Aqui, ó. Um ponto baixo. Entre um ponto alto e outro. Outro ponto baixo, ó. Bem simples, né? Porque aí o trabalho vai ficar mais lindo, né? Eu aprendi isso aí com a turma boa. Professora Vanessa. Samu Camino a Força. Flávio. Eu procuro todo mundo aí. Pra cada vez mais tá melhorando o meu trabalho. Então, a gente vai seguir isso aqui, tá, gente? Ó. Um ponto baixo. A metade do ponto alto. E outro ponto baixo aqui, ó. Tá? Um ponto baixo, ó. Pegando as duas... Os dois fios. Ponto baixo. Entre um ponto baixo. O ponto alto e outro. Outro ponto baixo. Vamos lá? Desse jeito, tá, galera? Até finalizar toda a carreira. Então, pessoal. Cheguei aqui, né? Como diz o outro, na curva. Aí eu faço um ponto baixo. Entre um ponto alto e outro, né? Aqui, ó. Em cima, aqui na última, vamos dizer, correntinha, né? Eu faço um ponto baixo. Aí eu faço uma correntinha. E faço outro ponto baixo no mesmo lugar. Ok? Deixa eu virar o trabalho aqui. Beleza. Agora aqui, galera, ó. Eu vou fazer ponto baixo, ó. Em cima de cada ponto alto, ó. Eita, tem difícil. Porque, às vezes, o negócio não entra. O agulha não... Não engossa, né? A pessoa fala tudo errado. Com vergonha. Aí, outro ponto baixo aqui, ó. Outro ponto baixo. Tá? Cada ponto alto, vocês fazem um ponto baixo, ó. Então, tranquilão, né? Ó. Cada ponto alto, vocês fazem um ponto baixo, ó. Ó. Tá vendo, galera, como é que vai ficar? Ó. Tranquilo e calmo, né? Ó. Então, vamos lá até na curva, tá, gente? Até chegar lá na outra ponta pra gente explicar novamente, ó. Tem gente que gosta de fazer o ponto baixo aqui dentro, tá, gente? Não dá nada, não, ó. Tá? Cada um trabalha do jeito que achar mais bonito, né? Aqui, como eu acho que fica aparecendo... Então, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. E, ó. Não fica repuxado. Aconselho a vocês não apertar o ponto baixo muito, ó. Só chega ele num lugar. Tá, ó. Beleza, pula. Vamos até lá a ponta e voltar. Então, gente, beleza. Isso aqui, ó. É uma correntinha que eu fiz a mais. Mas a gente vai esconder ela aqui. Então, eu cheguei aqui na outra curvinha, ó. Eu vou vir aqui, ó. Ok. Fiz o ponto baixo, né? Faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Ó, eu aprendi isso, gente. Tem pouco tempo, viu? Deixa eu virar o trabalho aqui. Porque aí, as... As voltas, né? Pode dizer que tem volta em coisa quadrada. Aí, fica bacaninha, viu? Aí, entre um ponto baixo e outro, eu já vou fazendo e escondendo essa correntinha com esse final de linha aqui, tá, gente? Ó. Um ponto baixo. Entre um ponto baixo, igual a outra lateral, tá? Não muda nada. Só reforçando aqui, tá? Um ponto baixo. Entre um ponto alto e outro. Um ponto baixo. Opa. Entre... Entre... Na metade do ponto alto, né? Outra aqui, ó. E aí vai, tá, galera? Igual, ó. Entre um ponto alto e outro, na metade do ponto alto. Entre um ponto alto e outro. Na metade do ponto alto, ó. Ok? Entre um ponto alto e outro. Aqui eu não peguei entre um ponto alto e outro, não. Ó. Deixa eu puxar essa linha aqui. Ela não dá mais um pouquinho pra gente esconder. Aqui, pessoal. Então, aqui na lateral, igual a outra lateral, beleza? Acho que a maioria de vocês já sabe esse esqueminha aqui. Aí vocês... Continuem. Vai, se você não conseguiu, consegue aqui, ó. Vamos lá, galera? Cheguei aqui na última lateral, né, gente? Ó. Opa. Eu fiz o ponto baixo. Entre um ponto baixo e outro. Vem aqui. Bem na quininha. E faço um ponto baixo. Correntinha. Ponto baixo. Ok? Agora, deixa eu virar aqui. Belezinha, belezinha. Sempre em cima aqui, ó. Das cabecinhas do ponto baixo. Ponto alto, tá? Gente, ponto alto tem cabeça? Olha aqui, ó. Vem aqui, ó. Ponto baixo. Mais ponto baixo. Ó. Mais ponto baixo. Eu tenho que ficar esperto aqui que os vizinhos ligam o som, ó. Outro ponto baixo. Não perca o meu vídeo. Então, vamos lá, ó. Beleza, ó. Tá ficando dessa forma assim, tá, galera? Até o final. Na hora que chegar lá no final que eu vou encontrar a carreira de ponto baixo, eu explico vocês o que tem que fazer. Viu? Então, gente. Tô quase chegando aqui, ó. Encontrando com outro ponto baixo aqui, ó. Vem aqui, ponto baixo. Ponto baixo. Opa, opa. Ponto baixo aqui também. Aqui, ó. Vou pegar aqui na última correntinha aqui, ó. Bem do ladinho, tá? E fazer um ponto, um ponto baixíssimo. Beleza? Agora eu vou passar aqui, ó. Pra debaixo desse ponto baixo aqui, ó. Eu vou começar outra sequência. Aí eu faço um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. Tá, pessoal? Vem, meu filho. Veio. Tá? Deixa eu virar aqui o trabalho da rapaz. Virei aqui, ó. Agora é simples demais a conta, viu? Um ponto baixo pra cada ponto baixo, tá, ó. Um ponto baixo pra cada ponto baixo. Na hora que eu chegar lá na curvinha, eu vou mostrar pra vocês de novo. Que lá nas curvas, é um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Eu vou mostrar aqui. E depois já veio com um ponto tombadinho, ok? Que pra vocês também não deve ser segredo. Tá? Porque o que eu penso? Fio conduzido, gente. Eu acho que o destaque do fio conduzido, ele já tá no próprio desenho. É uma ideia minha. Eu sempre passo isso pras clientes. Quando a cliente quer fazer um acabamento mais elaborado, a gente faz um orçamento, né? Em cima desse acabamento aí. E finaliza também, sem problema nenhum, né? Mas o meu ponto de vista, em tapete de foto, eu acho legal a gente nem fazer acabamento não. Só ponto baixo mesmo, entendeu? Então vamos lá, galera. Finalizar essa parte aqui. Olha aqui, pessoal, ó. Então tô chegando aqui na curva, tá bom? Então eu vou fazer aqui esse ponto baixo, ó. Entendeu? Que aqui que tá, ó. Retinho, né? Faço a correntinha, ó. E um ponto baixo no mesmo lugar. Tá? E no mais, galera. Tá? Eu só vou mostrar agora, ó. Fazendo um ponto baixo aqui. Saio da câmera um pouco, mas não perdeu. Ó. O movimento, tá? Ponto baixo. Em cima de ponto baixo, tá? Olha como é que fica quadradinho, ó. Fica retinho, fica top, tá? Então agora eu só vou gravar na hora que eu encontrar essa segunda carreira de novo. Se vocês quiserem fazer só uma. Ou não quiserem fazer nenhuma, vai de cada artesão, tá? Eu gosto de fazer que fica bem durinho aqui, né? Fica bacana. Agora na hora que eu encontrar a segunda carreira, eu fecho e explico o bico tombadinho. Vamos lá? Voltei, galera. Tô ostentando aqui a minha caneca, ó. Tão chegando aqui bem no finalzinho. Fazer um ponto baixo aqui, ó. Opa. Fugiu aqui. Um ponto baixo. Pegar aqui na última correntinha, ó. Fazer um ponto baixíssimo. Fechou? Fechou. Ó. Deixa eu tirar essa caneca pra lá, que não adianta ficar ostentando não. Só tem uma, tá? O meu irmão tá ali cantando ali na vambazeira. Então, só repetir o procedimento que eu acho que minha mão não saiu. Ponto baixo. Ponto baixo. Vem aqui na última correntinha, ó. Na verdade, no último ponto baixo, né? E fecho com um ponto baixíssimo. Agora eu vou começar o ponto tombadinho. Um, duas correntinhas, tá? No mesmo lugar aqui eu vou fazer, ó. Não é aqui que você tem que pegar, não, hein, bicho. É aqui dentro, ó. Opa. Pera aí. Ponto alto. Mais um ponto alto. Acho que esse zoom tá demais aqui, né? Outro ponto alto. Beleza. Fiz aqui meu primeiro tombadinho, tá? Deixa eu virar aqui o trabalho, ó. Gente, tem pessoas que soltam três, tá? Eu gosto de soltar só dois. Eu vou soltar um, dois. No terceiro ponto alto, eu venho aqui e faço um ponto baixo, tá? Eu repito. Uma, duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto. Pera aí que o barroco... Ah, o que aconteceu com o fio? Mas o barroco é bom até nisso, né? Pra desembolar uma beleza. Aí eu venho aqui. Mais um ponto alto. Terceiro ponto alto. Contando com as duas correntinhas, pode falar três. Vou pular um, dois, tá? Vou fazer um ponto baixo, ó. Tô ficando assim um ponto tombadinho. Um, dois. Correntinhas. Mais um ponto baixo. Mais um ponto alto. Outro ponto alto. E outro ponto alto. Aí eu venho aqui e pulo um, dois. Venho aqui. Tá vendo, pessoal? Tem pessoas que pulam três. Minha mãe fala que é onde que a agulha for, né? Se eu for nas dez da minha mãe, aí dá três. Você pula três, tá? E vai de cada um. Beleza? Ficou até melhor assim com três. Não ficou, gente? Menino doido, né? Aqui, ó. Ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Tá? Um, dois. Pegar o segundo. Então, eu vou pulando dois aqui, tá, gente? Aí vocês, eu vejo o que é que é melhor pra vocês aí, ó. Melhor de bom, ó. Então, eu vou fazer isso aqui todo pela extensão do tapete. Na curvinha lá, eu explico, tá? E na hora que eu terminar o acabamento total, eu explico como arrematar. Vamos lá? Aqui, pessoal, ó. Então, uma carreira, né? Vamos lá fazer mais um bico tombadinho, ó. Dois pontos altos. Dois correntinhas. Um. Dois. Três. Agora, eu vou pular aqui, ó. Um, dois, três. Eu vou vir aqui. É, Beto? Você não tava pulando dois? É, gente. Porque a contagem aqui deu pra pular três, né? Então, às vezes, você sabe que a gente é em tesão. A gente faz alguns recursos técnicos, né? A mãe tá cantando lá na cozinha. Agora, ó. Então, eu vim aqui pra quina. Aqui é a mesma coisa. Só subir duas correntinhas. Né? Fazer aqui, ó. No mesmo lugar, rapaz. É aqui mesmo. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos, tá? Eu vou pular um, dois. E vou vir pro próximo. Então, toda viradinha. Se ficar faltando um ponto baixo ou outro pra pular, não faz diferença. Tá vendo? Né? Então, eu vou circular todo o meu trabalho, ó. E vou fazer mais um aqui pra vocês verem, ó. Ó. Um. Duas correntinhas. Vem aqui. Um ponto alto. Outro ponto alto. Por que duas correntinhas, mamis? Porque fica mais redondinho. Minha mãe que falou, ó. Aí pula. É, não fala não. Fica mais redondinho. Beleza? Então, é isso aí, galera. Aí, na hora que eu virar todo o trabalho, só cortar e eu explico aqui. Se eu não chamar minha mamãezinha pra explicar. Ó, gente. Finalizando aqui, né? Então, aqui vai ser o último ponto tombadinho, ó. Duas correntinhas. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos, ó. Eu venho aqui. Nessa última correntinha aqui. Ó, esse último ponto alto, desculpa. E faço um ponto baixíssimo, né? Eu vou cortar aqui o fio, ó. Tesourinha nova da mamãe, ó. Da círculo. Puxei aqui. Aí, gente. Pra arrematar agora, ó. Vai voltando aqui o fio, né? Vem aqui. Vem escondendo, ó. Falei que seu pai tem que ter beijo do que não. Ó. Minha mãe que é boa pra isso, que eu quase não faço isso. Estou escondendo aqui, ó. Ó. Puxando mais pra cá. Pedi minha mãe pra brincar e explicar, mas não tá muito boa hoje, né? Aqui, ó. Eu vou pegando aqui nas correntinhas, ó. Porque aqui sempre foi assim, gente. Eu confecciono a peça e minha mãe finaliza. Mas... Vem aqui, ó. E vai escondendo, beleza? Deixa eu cortar aqui que já tá bom, ó. Galera, agora eu vou posicionar esse trabalho aqui, tá? Em algum lugar, se dá pra vocês ver, beleza. Eu vou filmar como ficou, ok? Então, em questão de material. Gastei 300 gramas do fio branco, tá? Pode colocar aqui também 200 gramas do fio verde, ok? Agulha 3,5 mm. Tesoura de tapeceiro. Vamos lá mostrar o tapete, tá? Deixa eu tirar a mãozinha aqui da frente, desculpa. Então, gente. Acabei de medir ele. Ele ficou exatamente 63 por 63, tá? Arredondando aí 65 por 65. Espero que gostem da videoaula. Gente, por favor, deixe um comentário. Esse final do ano agora tem muita coisa pra gravar. Eu gostaria de estar explicando vocês através... E qual eu expliquei através dessa videoaula, tá? Por favor, assiste um pouquinho. Comente. Deixe um comentário que eu vou estar acompanhando, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E muita paz e muita saúde aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.